Salve família! Se você mora na Bahia então acho que já ouviu falar da facção criminosa, denominada como OP Ordem e Progresso. Essa facção teve um momento muito rápido de ascensão em Salvador. Mas antes de falarmos sobre suas conquistas e falências, entenda como ela surgiu. O líder da facção criminosa Ordem e Progresso era Tiago Adilho dos Santos, mais conhecido como Coruja. Ele foi morto em 13 de fevereiro de 2019 no Rio de Janeiro. Ele era ex-integrante da facção CP, Comando da Paz, mas devido ao olho gordo ele optou em fundar sua própria facção. Logo no surgimento da facção ele passou a dominar vários lugares. O grupo comandado pelo traficante atuava em vários bairros de Salvador, principalmente na Liberdade, Caixa d'Água, Cieiro, Lapinha, Santa Mônica entre outros locais, ele investiu pesado na facção. Passou a ser uma facção com bastante notoriedade, guerreando todos os dias e conquistando novos lugares, a Ordem e o Progresso criou grandes inimigos como a CP, BDM e Gatiara. Investigado desde 2009 por tráfico, Coruja era responsável por determinar mortes, roubos e distribuição de drogas em Salvador, após a chacina de 2013, na Avenida Peixe, bairro da Liberdade. Quando cinco pessoas foram mortas, a polícia baiana começou a procurá-lo como alvo prioritário, mas o traficante sempre driblava o sistema com suas estratégias, nessa época ele ainda era integrante da CP. Coruja foi preso em 2009 na cidade de Cabo Frio no Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Federal. Na época ele era apontado pela polícia da Bahia, como autor de diversos homicídios, entre eles o da chacina ocorrida em 2013 praticada por membros da CP. Ainda naquele ano, o rapaz tinha mandado de prisão em aberto, e ocupava a carta 6 de ouros do baralho do crime, a ferramenta que apresenta os mais procurados da Bahia. Sobre sua morte, o bandido foi surpreendido por integrantes do Comando Vermelho e do Comando da Paz, quando estava no Rio de Janeiro. As duas gangues são aliadas. A morte do Coruja foi filmada pelos assassinos e postada nas redes sociais. Ele foi executado com tiros de metralhadora e pistolas. Alguns moradores comemoraram a morte do Coruja e disseram que a favela estava em festa, pois ele matou muitos inocentes. Seu arrombado, dá desgravas, foda, apresenta. Seu desgraçado, filho do diabo. Depois de sua morte, a facção foi se desestabilizando, pois não tinha nenhum frente com disposição suficiente para manter a facção em todo vapor. Então eles foram perdendo bairros e soldados. Hoje em dia a facção tem poucos membros e domina apenas um local em Salvador. Pode-se dizer que a facção está falida. Alguns membros mudaram de facção e outros morreram. Essas são algumas curiosidades sobre o chefe da Ordem e Progresso. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para receber novidades.